Em relação à qualidade, a dor na cefaleia do tipo tensão geralmente é descrita como uma faixa. Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris na França e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Algo pressionando ao redor da cabeça. Apertamento também pode ser de apertar a cabeça dos dois lados, pressionando. Pressionar já lembra o quê? Já lembra uma outra característica que é bilateral. Uma faixa ao redor da cabeça lembra uma dor de cabeça dos dois lados, bilateral. Quando a gente passa para a migrânia, ela não é descrita aqui como pressão. Pressão, peso, faixa é mais músculo, mais tensão. Cepaleia tensão, pressão. Migrânia é uma cepaleia chamada e conhecida hoje em dia como uma cepaleia neurovascular. E aí a pessoa vai ter em um lado da cabeça uma sensação dilatada, uma sensação ou uma dor descrita em latejante. Se você quer saber mais sobre isso, escreva ATM aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre o assunto.